O projeto de melhoria da vida das comunidades nas áreas de água, saneamento do meio e agricultura no âmbito da segurança alimentar está a dar efeitos positivos em algumas comunidades no distrito de Içanga, província de Cabo Delgado. Trata-se de uma iniciativa levada a cabo pelo grupo de saneamento de Bilibisa e parceiros com vista a mobilizar as comunidades à visão de uso sustentável dos recursos disponíveis como alternativa do desenvolvimento. Neste âmbito, apostou para este ano juntar-se com as comunidades de Natuco, posto administrativo de Mahat e 1º de maio em Bilibisa, distrito de Içanga, a aproveitar o recurso hídrico para a produção de comida de forma a garantir a segurança alimentar e nutricional. Primeira coisa, nós estamos aqui com o programa de segurança alimentar, programa de água e saneamento e neste programa de segurança alimentar nós identificamos que um dos problemas que a comunidade enfrenta é a nutrição. E por que nutrição? Porque ela só tem duas culturas de base, tem o milho e mandioca seca e feijões locais. E muitas das vezes essas feijões nem estão a dar efeito, então acabam recorrendo a troca de produtos entre si. Vem alguém com seu peixe seco ou vem alguém com folhas de feijão, vem trocar com mandioca seca. Então esse é um dos problemas que acaba a comida nos celeiros. Então para podermos evitar isso ou revertermos esse cenário, nós identificamos esta área onde estamos a produzir hortícolas. E por que hortícolas? Hortícolas primeiro tem o valor do mercado e tem o valor nutritivo. Então é uma das soluções que nós trouxemos para esta comunidade, para ver se podemos melhorar a sua dieta, assim como a sua economia familiar, porque um canteiro de cebola pode conseguir aquilo que não consegue com os cinco sacos de mandioca seca. Na primeira fase preparou-se esta área aproximadamente de um hectare, próximo de uma pequena lagoa, com água permanente, que antes era inaproveitável. Estes produtores agrários de Natuco estão organizados em clubes de camponeses e contam atualmente com 37 membros que apostaram na produção de hortícolas. Eles afirmam que a atividade traz vantagem porque, para além de variar os alimentos e ter uma renda, vão saber conservar os excedentes agrícolas que antes trocavam com peixe seco. Música 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 Para melhor conhecimento da produção de hortícolas e garantir a assistência técnica, o grupo de saneamento de Belibisa, o grupo de saneamento de Belibisa afetou um técnico agrário de nível médio formado no Instituto Agrário de Belibisa. Segundo o técnico Pedro Virgílio Abede, os produtores são desafiados com as técnicas de agricultura de conservação, espaçamento e tratamento das culturas, rega regular, até que o solo fique úmido para o rápido desenvolvimento das plantas. Música A técnica que eu implementei foi de agricultura de conservação em princípio, para todos. Só que, outra parte que não se usou, o marching é para comparação, onde é que vai dar mais frutos, onde é que vai dar mais frutos em relação ao outro lado. Música 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 autorizada também, segundo o trabalho, o resultado do trabalho. A Ciccola compra as aldeias vizinhas de Nacoba, 1º de maio, assim levamos a Rimba e a própria comunidade da aldeia. Nestas comunidades, o projeto de assistências técnicas e de fornecimento de insumos agrícolas está traçado para um ano e os associados começaram a poupar uma parte do valor conseguido para a compra de sementes para a próxima campanha agrícola. Os produtores pedem a continuidade e o grupo de saneamento aceita o pedido para melhorar e completar a etapa de saber produzir, consumir e vender. A Ciccola compra as aldeias vizinhas de Nacoba e em conjunto de donos, mamãe, dando em contemido. Elas cacolicas são brasileiras. Eu estouras com a poupar e a pátria. Eu estava planejando e não me lembrada. Eu veni, não me lembrada. Quando eu fuiiese, eu veni e veni. Eu veni, já veni, de vergonha, eu veni e veni. Eu veni e veni e veni. Quando eu fui babylon das poupar, As necessidades são várias, porque mesmo quando você está tentando fazer um negócio, sempre existe ambição. A ambição que a comunidade tem é de tentar expandir esta área. Eles estão agora com projetos de expandir esta área para 5 hectares, 6 hectares, porque já viram qual é o impacto disso. E isto vai também crescer as necessidades, que são os insumos agrícolas, quero também muito bombas para poder puxar a água para até lá onde vai terminar o campo. Porque regar com o regador não vai ser fácil, então precisa de muito bombas. E isso também o grupo carece, procurar fundos doadores que podem ajudar, porque nós temos gente sem interesse de darmos a continuidade. E não só a outra questão que eles estão a pedir é estender ou aumentar o tempo, porque o projeto que nós tínhamos aqui era só para um ano. Mas um ano não é suficiente para ensinar uma comunidade que nunca aprenderam o que é produção de hortícola. Este é o primeiro ano, conforme afirmaram os donos, então um ano não é suficiente, precisa de mais tempo, e pelo menos o mínimo poderíamos conseguir trabalhar com eles três anos. Daí tem a capacidade de fazer a produção toda com cadeia de valor completa. Porque estou a falar de cadeia de valor completa, uma das coisas que nós temos, um dos objetivos, é saber o produtor e como levar o seu produto ao mercado. Segundo dados fornecidos pelo secretário, A comunidade está a observar rigorosamente o saneamento do meio ambiente e condenam a prática de queimadas descontroladas, apesar de alguns serem remitentes. Cumprimos o meio ambiente, que é o saneamento do meio ambiente. Esta comunidade compreende muito o meio ambiente e o saneamento, que toda a aldeia está limpa, e conseguimos abrir 250 latrinas. É para evitar diarreia. E quando defecamos e ao redor da aldeia vai pousar mosca e traz-nos os alimentos, ganhamos mais doenças. Por isso, a comunidade, isso sensibilizamos e informamos por que ter uma latrina numa família. E combate, queimadas descontroladas também, estamos sensibilizando a comunidade de que não praticar este ato. Na componente ao consumo de água, a população bebe água dos poços tradicionais, aberto nas zonas baixas, onde disputam com os animais bravios. Para minimizar o cenário que se vive, o grupo de saneamento de Bilibisa pretende montar bombas de corda para garantir o abastecimento de água potável. Aliás, os membros do clube de camponeses receberam 37 filtros familiares para purificar a água, de forma a contribuir igualmente no combate das doenças de origem hídrica. O membro desta associação é de 37 membros. E cada um membro desse tem um filtro. E cujo este filtro, cada um membro, e aí na sua família, as crianças, como a própria família, consomem esta água limpa para evitar bebermos água suja, para não ganharmos doença esta de arreca. e aí na sua família, e aí na sua família, os livros, sob a fin, a ribaço. O que são 6 milímetros os mingos, e a terceiro de cou Japanese, Continuem este ano acabou de dizer oschylaçam o theiro, mas o café�크� dairyugia treinar para deveria deixar o refrigerante de fourferta, Para melhorar a limpeza e a higiene escolar, o grupo de saneamento de Belibisa está a levar a cabo o projeto de construção de latrinas em 20 escolas e montagem de bombas de água nas comunidades onde serão construídas as latrinas. O projeto conta com o financiamento da Embaixada do Japão. É para melhorar o saneamento nessas escolas, nessas comunidades, visto que a maior parte das crianças vem da comunidade. Se eles aprendem o saneamento a partir da escola, são responsáveis em transmitir aos seus pais. E quando a mensagem sai da criança para o adulto, muitas das vezes tem um impacto, porque é a criança que informa o seu pai. Então fomos achar que seria melhor primeiro envolver as escolas, depois a segunda fase entrar para as próprias comunidades. Nós estamos a apostar a bomba de corda porque, a primeira coisa, é uma bomba que nós estamos a produzir pessoalmente. e é uma nossa inovação, a inovação vem lá por muito tempo, mas para nós achamos que é uma nossa inovação porque estamos a estudar no nosso dia a dia. Agora já temos sete anos com bomba de corda, sabemos todas as suas dificuldades, o seu impacto e como que funciona. Nós estamos a colocar na comunidade porque sabemos que é fácil de reparar e é fácil de manusear. As crianças podem reparar, as mulheres que estão lá na comunidade. Então não é uma bomba que pode ficar estragada lá por muito tempo. Lembrem-se que o grupo de saneamento de Belibisa é uma agremiação de base criada em 2007 com o objetivo de mobilizar e organizar as comunidades na vanguarda do desenvolvimento do país. A agremiação começou a funcionar na residência dos membros e hoje já tem próprias instalações. Continuam a produzir bombas manuais e cordas feitas com material reciclado como ferro, aneus de viaturas e outro material adquirido localmente para além de produção de lajes. A visão é contribuir na melhoria do saneamento do meio e combate de doenças de origem hídrica e a desnutrição. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.